Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a Juventus de Turim. Aqui vocês encontrarão as últimas notícias, jogadas e insights sobre a equipe italiana. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Vamos juntos acompanhar a Juventus! Juventus Futebol Clube é um clube de futebol italiano, também conhecida como Juventus de Turim, Juve ou ainda Velha Senhora, em italiano La Vecca Senhora. A Juve é a maior detentora de escudetos do futebol italiano com 36 títulos internos, sendo 9 seguidos, entre 2012 e 2020. É também a maior vencedora da Copa Itália com 14 títulos conquistados. A Juventus também é o clube italiano com mais títulos oficiais, se somados os títulos nacionais, internacionais e continentes, 70 no total. É um dos clubes mais tradicionais e relevantes do mundo, tal qual conquistou todos os títulos do seu continente, feito alcançado por poucos clubes. Fundado no dia 1º de novembro de 1897, a Juventus é o clube de futebol mais bem-sucedido da Itália e, historicamente, também um dos clubes mais bem-sucedidos do mundo, é o quarto maior ganhador europeu e oitavo no mundo com conquistas internacionais, 11, reconhecidas pela UEFA e FIFA. A Juventus é considerado pela IFES como o melhor clube italiano do século XXII na Europa entre 1901 e 2000. Foi o primeiro clube a ter ganho todos os três principais troféus europeus de clubes, a Liga dos Campeões, a Copa UEFA e a Recopa Europeia da UEFA, uma façanha alcançada somente por mais três clubes, o Ajax, dos Países Baixos, o Bayern Munich, da Alemanha e o Chelsea, da Inglaterra e é atualmente a única equipa do mundo a ter ganho todas as competições oficiais possíveis a nível confederal. Com base nos resultados de uma pesquisa da empresa conduzida a Demozipi em setembro de 2011, a Juventus é a maior torcida na Itália, tendo ganho a preferência de 76,2% da amostra. No nível continental, a Juventus é a décima entre as equipes com mais torcedores na Europa, com cerca de 13,1 milhões, conforme demonstrado por um estudo publicado pela empresa alemã Sportmeismart, em setembro de 2010. A Juventus foi uma das fundadoras do Extinto G14, um grupo que representa os 18 principais clubes da Europa, e também é um dos membros fundadores da Associação Europeia de Clubes que substituiu o G14. O clube foi eleito pela FIFA o 7 graus maior clube de futebol do século XXI entre todos os clubes italianos. A Juventus foi fundada como Sport Club Juventus, no final de 1897 por alunos da Escola Máximo de Azeglio Liceum em Turim, mas dois anos depois, foi renomeado para Futebol Clube Juventus. O clube se juntou ao Campeonato Italiano, em 1900. Durante este período, a equipe usou um uniforme rosa e preto. A Juventus venceu o primeiro campeonato em 1905 jogando no estádio Velódromo Humberto I. Nessa temporada as cores do clube mudaram para listras em preto e branco, inspirado no Nutscount da Inglaterra. Houve uma confusão no clube em 1906, depois que alguns membros da equipe quiseram sair da Juventus. O presidente Alfredo Dick estava descontente e saiu com alguns jogadores importantes para fundar o FBC Torino, que, por sua vez, gerou o Derby della Mole. A Juventus passou a maior parte deste período em constante reconstrução, após a separação, sobrevivendo à Primeira Guerra Mundial. O proprietário da Fiat Eduardo Agnelli assumiu o controle do clube em 1923 e construiu um novo estádio. Isso ajudou o clube a ganhar seu segundo descudeto na temporada 1925-26 batendo o Alba Roma com um placar de 12 a 1 nos resultados agregados. A década de 1930 provou ser ainda melhor. O clube ganhou cinco campeonatos consecutivos. De 1930 até 1935, a maioria estava sob o técnico Carlo Carcano, com jogadores famosos como Raimundo Orsi, Luiz Bertolini, Giovanni Ferrari, Luiz Monti, entre outros. Na era, a Trapatonia Juventus foi um grande sucesso na década de 1980. O clube iniciou a década bem, ganhando o título de campeão da série três vezes mais até 1984. Isto significava Juventus havia vencido 20 campeonatos italianos e foram autorizados a adicionar uma segunda estrela dourada à sua camisa, tornando-se assim o único clube italiano a conseguir isso. Nessa década, os jogadores do clube foram ganhando uma tensão considerável. Paulo Rossi foi eleito futebolista europeu do ano, depois de ajudar a Itália a ganhar a Copa do Mundo de 1982, onde foi artilheiro e ainda nomeado melhor jogador do torneio. Marcelo Lippi assumiu como treinador da Juventus no início da temporada de 1994 a 1995. A sua primeira temporada no comando do clube foi um sucesso, a Juventus ganhou seu primeiro título da série desde a temporada 1985-86. Entre os jogadores durante este período se destacavam Roberto Bádio, Ciro Ferrara, Didier Deschamps, Antônio Conte, Gianluca Viali e o jovem Alessandro Del Piero. Lippi ajudou a Juventus a ganhar a Liga dos Campeões de 1995 a 1996, vencendo o Ajax nos pênaltis após um empate 1-1 na qual Fabrizio Ravanelli marcou para a Juventus. Fábio Capello se tornou o novo treinador da Juventus em 2004, e levou a Juventus para mais dois títulos da Série A. No entanto, em maio de 2006, a Juventus se tornou um dos cinco clubes ligados a um escândalo de manipulação de resultados na Série A, o resultado que viu o clube rebaixado para a Série B pela primeira vez em sua história. O clube também teve seus dois títulos retirados, conquistados com Capello em 2005 e 2006. Na temporada 2011-2012 o emblema de Turim era deixada de lado mais uma vez das competições europeias, A segunda vez depois do retorno à Série A do Cautio, logo a diretoria do time mais popular do país iniciou uma reformulação do elenco, após passagem de treinadores experientes. Alguns com certa história no futebol italiano e no próprio clube como Claudio Ranieri, a diretoria resolveu arriscar as fichas num jovem treinador, e que também fez história pelo clube italiano, Antônio Conte vindo de um trabalho razoável com o pequeno Siena. No entanto, Conte conseguiu ir além, estreou à frente de sua amada torcida no moderno, belíssimo e recém-construído estádio com uma vitória, e ao decorrer de sua jornada alcançava a marca de 23 vitórias e 15 empates na temporada, sagrando a Juventus campeã da Série Italiana pela primeira vez após o escândalo e rebaixamento do time na temporada 2005-2006 de forma invicta. Além da conquista do Cálcio, Conte conseguiu levar o time até a final da Copa Itália, após sete longos anos. Porém o ataque do time ainda era o ponto fraco, pecava muito e errava muitos chutes assim se fez valer a lei mais antiga e certa do futebol, quem não faz, toma, e tomou dois, pagou o preço pela ineficiência ofensiva e perdeu a Copa da Itália para o Nápoles. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a Juventus de Turim. Se vocês quiserem mais conteúdos como esse, não deixem de curtir, comentar e se inscrever em nosso canal. Sua interação é muito importante para nós. Até a próxima, fãs da Juventus!